E aí, seus clubistas! Tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, 200 clubes da UFC, galera! Bom, rapaziada, hoje vamos falar sobre a vitória do Botafogo por 4x2 no jogo treino contra o Shelton. Botafogo venceu muito bem e com destaque para 3 gols de Jefinho. Cara, será que o Jefinho aprendeu a finalizar e vai fazer muitos gols essa temporada? No início, no primeiro jogo ali do Botafogo na temporada, tudo bem que era um jogo treino, mas o Jefinho já chegou metendo 3 gols. E o outro gol foi do Carly de cabeça. O Botafogo iniciou ali na primeira etapa com o time, no segundo tempo fez algumas substituições, colocou alguns dos titulares. E nós vamos ver os gols desse jogo treino hoje do Botafogo, esses 3 gols do Jefinho, o gol também do Carly. E eu vou te passar qual foi a escalação, qual é o prognóstico também do Botafogo para enfrentar o Crystal Palace. Jogo que vai acontecer nesse sábado de manhã. Então deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você me motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Para fazer a sua aposta esportiva, você tem que apostar pelo site da Estrela Bet no primeiro link do comentário fixado. Hoje vamos ter jogos importantes da Copa do Mundo, tem jogo da Alemanha, tem jogo da Espanha. Então cara, faz a sua aposta pela Estrela Bet no primeiro link do comentário fixado, a melhor casa de apostas que tem. Que te paga o valor que você realmente ganha na aposta e que tem as melhores odds possíveis para vocês. Sempre opte por fazer a sua aposta na Estrela Bet, beleza? Bora ver como é que foram os gols do Fogão nessa vitória. O Botafogo meteu logo 4x2, mano, o Jefinho começou, hein? Meu Deus do céu, hein, Jefinho? Filho Cesar tá fazendo efeito dos treinos aí que ele fez contigo. Aqui, galera, os gols de Botafogo vs Sherton. Aí foi o gol do Carly de cabeça, né? Isso aí já por muito tempo acontece no Botafogo. Carly subindo na área. É o melhor zagueiro do elenco do Botafogo para marcar gol de cabeça. É um zagueiro que sobe muito bem e que pode até passar o tempo, pode ficar mais velho. Porém, esse fundamento o Carly executa como poucos. Não só no Botafogo, mas no futebol brasileiro. Ele é um perigo para as defesas adversárias quando está em campo em relação ao jogo aéreo. Cobrança de escanteio, cobrança de falta. Ele cabeceia bem, sobe bem e ocupa muito bem o espaço. Sempre tá bem posicionado. Então, porra, isso aqui a gente já sabe. A gente já conhece como é que é o Carly. Olha aí. Cobrança na medida. Carly só escorou, pô. O goleiro ficou parado se perguntando. Mano, como é que esse cara sobe tão bem assim? Cano ali, o camisa 4. E o Botafogo meteu o gol. Climazinho de montanha, jogando na Inglaterra. Não tá no calorão do Rio de Janeiro. Não tá jogando ali em Bangu, né? É. Climazinho de montanha, todo mundo ali com... Opa, de manga comprida. E aqui os gols do Jefinho. Mano, o Jefinho é muito ensaboado. Meu Deus do céu. Cara, o Jefinho é um absurdo. E é aquilo que a gente sempre fala do Jefinho. Se ele melhorar a finalização, como tá mostrando que melhorou. Tudo bem que é um jogo treino. Não tava sendo televisionado. Não tem a pressão, entre aspas. Mas, mano, olha aqui. Olha a arrancada do Jefinho em cima, moleque. Com certeza, esse time aqui do... Jarton. Ficou assim. Apavorado quando vira o Jefinho vindo com a bola pra cima. Passando e ninguém tirando a bola dele. Olha aí. Cortou muito calmo e tranquilo. Bateu muito bem. Jefinho, 47. Já lançou o Brancão na cabeça pro final do ano. Olha aí. Mais um gol do Jefinho, hein? Muito parecido, ó. Olha o tapa que ele dá. O Jefinho. Galera, eu não sei se vocês já perceberam. Mas ele sabe bater na bola. O que falta, às vezes, é ele saber como bater naquele momento. Tipo, tá cara a cara com o goleiro. Qual finalização ele tem que dar de acordo com o posicionamento do goleiro. Essa é a definição que falta no Jefinho. Mas ele sabe bater na bola. Ele sabe. Ele sabe botar um efeito. Ele sabe. Então, o Jefinho tem muito pra evoluir. Eu tô muito confiante de que nessa temporada de 2023, o Jefinho não vai voar. Ele vai decolar com a camisa do Botafogo. Eu tô muito confiante. E isso me deixa feliz. Ele é muito bom jogador. O goleiro tá se perguntando. Pô, falaram que o Jefinho driplava. Mas não falaram que ele sabia finalizar. E o cara chega mantendo essas finalizações aqui. Mais um pra fechar, o Jefinho. Hat-trick. Troca de passes do Botafogo. Esse gol é um gol muito tradicional que ele faz. O ângulo não tá tão bom. Eu sei. Beleza. Mas ele marcou um gol assim, parecido, contra o Botafogo no Campeonato Carioca. Contra o Fluminense também há umas duas temporadas atrás. Ou uma temporada atrás. Agora não tô me lembrando. Pelo Rezende. Em um jogo que ele fez dois gols contra o Fluminense. Ele meteu um gol assim. Também. Ele tem essa batida como característica. Só falta ele acertar o time durante a partida. E vai ficar perfeito. Jefinho tem potencial pra ser o melhor jogador do elenco do Botafogo. E um dos melhores do futebol brasileiro. Tem potencial pra na Europa jogar muita bola. É um jogador muito especial. O destaque foi pra esse o primeiro gol aqui do Jefinho, né? Cadê? O primeiro gol dele foi muito pico. Olha aí, ó. E a corta no meio de três. Frio, né? Aproveitando o frio lá da Inglaterra. Só meteu o gol. É impressionante. Traz aqui pra vocês também, galera. As escalações que o Botafogo teve, ó. O Botafogo começou bem a excursão na Inglaterra. O time alvinegro venceu o Sherton por 4x2 em jogo treino realizado nesta quinta-feira no CT do Crystal Palace. Jefinho fez três gols e Royal Carly marcou o outro gol alvinegro. Luiz Castro optou por usar o time reserva na atividade. O Botafogo começou com Igor Gabriel, Filipe Sampaio, Carly, Canu, Vitor Sá, Patrick de Paula, Jacob Montes, Bernardo Valinha. Esse moleque tem muito potencial esse Bernardo. Muito jovem. E fiquem de olho nele. Tomara que ele consiga entrar no jogo contra o Palace. Mas o Luiz Castro ali, comissão técnica, já viu que é um jogador de muito potencial. E por isso tá levando ele pra essa excursão, pra ele pegar mais experiência. E provavelmente daqui a pouco ele deve aparecer aí jogando nos profissionais do Botafogo realmente. Em jogos valendo, não em amistosos apenas ou em jogos treinos. Lucas Piazon, Luiz Henrique e Junior Santos. Então, em tese o Junior Santos vai ser reserva, não sei, nesse jogo contra o Palace. Pode ser que a gente tenhamos aí, sei lá, um time do Botafogo com Gustavo Sauer. Os titulares foram preservados para o amistoso com o Palace sábado em Londres, no Selrose Park. Vai pegar fogo, mano. Comenta aí embaixo a opinião de vocês, galera. Esses foram os gols aí da vitória do Botafogo. Bela vitória do Botafogo. Eu fico feliz aí de poder voltar, não analisar um jogo como... Pô, mas a gente fica com saudade também de analisar jogos pra vocês. E tô empolgado pra analisar esse jogo aí do final de semana do Botafogo. Mas é isso. A gente curtiu o vídeo de hoje, explode o botão do like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Compartilha em todos os grupos de Botafogo do WhatsApp. Eu fico nessa, abração do Francesco. É nóis e fui! E aí, eu fico nessa, abração do WhatsApp. E aí, eu fico nessa, abração do WhatsApp.